Bom dia você que está em casa, hoje nós vamos falar sobre marketing para pequenos negócios e também sobre redes sociais. E sobre isso, meu convidado hoje é o Stênio Guimarães, que ele é publicitário e consultor também, trabalha com pequenas empresas, ajuda as pequenas empresas a chegarem mais rápido ao seu cliente. Bom dia Stênio. Bom dia, bom dia Ren, obrigado pelo convite. Sobre o marketing para as redes sociais, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, muita gente correu para as redes sociais e até mesmo aquele pequeno, aquele dono daquele pequeno negócio começou a se importar mais com as redes sociais para tentar chegar mais rápido ao seu cliente. Como é que eu posso definir o marketing para pequenos negócios? A base do marketing a gente precisa fazer análise em relação ao planejamento. Então, como um empreendedor já de início, mesmo pequeno, ele precisa ter essa noção de planejar as suas ações, as suas atividades, o marketing também precisa ter essa essência. Então, qual o meu objetivo principal? Normalmente, o que a gente vê como análise dos empreendedores é vender mais, alcançar um número maior de clientes. Então, o marketing traz exatamente esse encurtamento para que você consiga, através de ferramentas e estratégias específicas, chegar ao seu público. E aí a gente precisa fazer análise. Quem é o meu cliente? Qual produto que eu ofereço? Em qual localidade eu estou atuando? Então, essa análise precisa ter todas essas percepções. Não adianta simplesmente eu quero fazer isso e vou fazer todas as possibilidades para chegar até o meu público. É o dono de um pequeno negócio que não tem, às vezes, condição financeira ainda de contratar uma agência ou uma pessoa para cuidar exclusivamente das redes sociais. Ele vai fazer ele mesmo. Quais são... O que é que ele deve seguir? Pronto, perfeito. É... Quando a gente vai fazer análise do pequeno, ele precisa... Um investimento maior que ele precisa fazer, na minha percepção, é o tempo. É o tempo de dedicação para estudar sobre as ferramentas, sobre o cliente dele, sobre o produto que ele oferece. Então, o primeiro passo que ele precisa dar é conhecer muito bem o seu produto. Porque no mercado que a gente tem hoje, a gente vai encontrar diversos perfis de cliente. Aquele que busca informações detalhadas sobre o seu produto. Eu estava conversando com uma cliente recente e dizendo para ela trabalhar com roupa. Eu tenho que conhecer detalhadamente sobre tecidos. Então, vai ter um cliente que vai chegar e vai perguntar uma dúvida específica sobre como é que é feito o viscolinho, de onde veio esse tecido. Então, informações como essa ele precisa ter como base. Ah, mas essas informações geram o que de percepção para o cliente? Conhecimento, demonstra credibilidade e você, consequentemente, consegue gerar uma venda mais rápida ali por conta disso. Então, o primeiro passo inicial seria conhecer muito bem o seu produto e, logo em seguida, conhecer o seu cliente para oferecer o que ele precisa. E o que é que ele não deve fazer de forma alguma? Essa questão da relação com o marketing, o que é que ele não deve fazer de forma alguma, apresse a um dos principais problemas. Então, a gente que trabalha com marketing, muitas vezes, é considerada a pessoa que apaga incêndio o tempo todo. Está sempre precisando resolver problemas, gerenciando crises, situações que o cliente tem com o mercado como um todo. Então, ele não precisa ter pressa para fazer as coisas para já, para ontem. Então, quando a gente faz isso, normalmente, a mente humana trabalha por impulso. E isso, muitas vezes, não consegue ter o resultado que eu espero. É aquela ideia do preciso contar várias vezes, até 10, até 100, para poder tomar uma decisão. Porque marketing é planejamento. Quando você apaga incêndio, isso já não é marketing. É uma ação específica que você está determinando. Sobre essa questão do Twitter, houve essa compra pelo Elon Musk, que ele tem um pensamento bem dele sobre a questão da liberdade. E o que é que a gente pode esperar? Vai haver alguma mudança no mercado com relação a isso? O que é que a gente pode esperar sobre? É, economicamente e também em relação à tecnologia, a gente já teve mudança em relação à economia tecnológica. O Elon Musk, por ser um investidor em várias outras tecnologias, ele tem um conhecimento e sabe que precisa fazer esse tipo de ação. Agora, relacionar isso para o marketing, para a comunicação como um todo, eu acho que a gente precisa esperar algumas ações e algumas atitudes. Por quê? A gente está um ano atípico a nível de mercado, a gente vive em um ano político. Então, o Elon tem alguns posicionamentos específicos que logo vem o julgamento das pessoas. Só que ele é um investidor, ele é um empresário. Então, com certeza, o pensamento dele primeiro vem na relação financeira, depois ele vai para essas atitudes em questão de o meu posicionamento. Ainda sobre as redes sociais. A gente tem o Instagram, como os psicólogos já alertaram que ele é uma rede social um pouco tóxica. E o Twitter, ele tem até a apelidade de hospício das redes sociais. E, ao mesmo tempo, o Orkut anunciou a volta, mas ele já divulgou uma carta aberta, anunciando que volta, mas com um posicionamento e com uma postura diferente. De procurar interligar mais pessoas, evitar essa questão da toxicidade nas redes sociais. O que a gente pode esperar do Orkut? Se ele vai voltar mesmo e como seria isso? É, vamos trazer a essência do exemplo do Orkut, é um principal deles. A rede social tem como base o relacionamento. Então, quando a gente vai fazer essa memória afetiva do que era o Orkut, a gente encontrava amigos, pessoas antigas, parentes que a gente não via há muito tempo e tudo mais. Então, essa evolução das redes sociais que a gente traz, essa percepção da negatividade, é simplesmente com a evolução da humanidade como um todo. Então, quando o Orkut, ele toma esse posicionamento até de gerar essa lembrança na mente das pessoas de como eram as redes sociais no início, ele gerando essa afetividade, as pessoas esperam algo diferente. Só que a tecnologia faz a mesma coisa do que ela fazia antes, só que as pessoas mudaram. Então, como essa percepção de como o Instagram é visto como o Twitter, é visto como uma nova rede que o Orkut deve vir num formato diferente, não acredito que ela vai vir exatamente igual, mas ela vai trazer percepções e evoluções do que a gente está vivendo agora. Agora, o ser humano é que comanda. Então, essa percepção de ser algo negativo, a gente vai ter porque as pessoas não vão mudar de uma hora para a outra. É muito assim, quando a gente vê rede social, você que acompanha, por exemplo, uma rede social, é postada uma notícia, um comentário negativo segue de vários comentários negativos, ou um comentário positivo segue de vários comentários positivos. Existe como se fosse um efeito manada nas redes sociais. Existe esse efeito manada ou é uma impressão? Na verdade, quase que uma ação automática na nossa mente. A gente vê ali a headline da notícia principal e aí já diz que sabe de tudo, não precisa nem fazer leitura, já sei o que tem ali naquela informação. E aí, o que acontece? A chamada, a isca que é utilizada para a informação, o interessante é que ela tenha continuidade para que a pessoa faça leitura. Mas como é que a gente vai gerar o interesse da leitura, onde as pessoas não têm paciência de esperar os cinco segundos do anúncio de um vídeo do YouTube, porque a relação do tempo mudou completamente diferente hoje. Então, eu preciso, nesses segundos iniciais, a gente fala muito de vídeos curtos e de notícias, que a chamada principal é atrativa, eu preciso gerar continuidade. Porque se lá naquele título eu dou a falsa impressão que tem toda a informação ali, pronto, eu já me sinto expert naquele assunto só lendo o título. Sim. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Lembra, seu Instagram também, você produz muito conteúdo a respeito do marketing, né? Exatamente. Quem estiver interessado em continuar sabendo sobre esse assunto ou entrar em contato com você para conversar mais, como é que te encontra? Pronto, meu arroba é extendimarães, meu nome mesmo. Você vai lá ter conteúdo em diversos assuntos, temática e sempre entendendo que as pessoas também usam as redes sociais como ferramenta de diversão. Então, vai ter um toque de mola para vocês também. Tchau, tchau, tchau.